Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, então finalmente eu vim gravar mais um ASMR externo pra vocês Que eu sei que vocês amam e pedem bastante pra eu gravar ASMR na rua Bom, então muito bem, aqui estou eu na rua Eu estou literalmente na rua, numa BR Como vocês podem ver aqui, a placa da cidade E aqui atrás de mim é a BR-262 Vamos fazer um tapinho aqui na placa, né galera? Espero que não passe nenhum carro, porque eu fico com vergonha Quando passa carro que as pessoas acham que eu sou algum repórter, alguma coisa Como vocês podem ver, tem uns tiros aqui na placa da cidade Pra vocês já terem uma noção Não gente, é brincadeira que não é assim Não sei nem se isso aqui é tiro Mas vamos fazer tapinho nos tiros E galera, eu queria mostrar pra vocês esse objeto Bem bonito aqui Na entrada de um dos bairros da cidade E claro, bora lá fazer um tapping nele, né? Galera, o bairro aqui chama Cores de Minas Por isso que tem as cores aqui nesse objeto Vamos tentar gravar esse ASMR Antes de chover, porque está quase começando a chover Bom, é de metal Galera, e aqui é a entrada, né? Do bairro Cores de Minas Pra vocês verem A rua aqui é meio suja Acho que tem uns tratores ali Bom, e vamos dar mais uma volta por aí então, né? Curtir a natureza e os sons do ASMR na rua Que vocês tanto amam Então, bora lá E olha só esse céu O céu hoje está muito lindo Lindo, 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 lindo Cheio de nuvens Bem legal quando o céu fica assim Galera, agora a gente está aqui numa lagoa Bem bonita Que o pessoal faz caminhada A galera fica dando uma volta Na lagoa aqui Como vocês podem ver E é bem legal Geralmente aqui fica Cheio de pessoas Mas eu dei sorte De vir num momento que está vazio Até porque está quase chovendo, né? Como vocês podem ver Tem uns banquinhos aqui E pra gente sentar Ficar conversando É bem legal Vamos dar uma explorada Por aqui Tá cheio de maritacas aqui na árvore Eu não sei se está atrapalhando Se elas estão cantando muito alto Olha só uma plaquinha que tem aqui Fé em Deus Bom astral Bons amigos Amor no coração Felicidade 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 E Esperança 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 Tá ventando bastante aqui Mas eu acho que vocês estão ouvindo só as maritacas, né? Vou fazer um pouco de scratching aqui na árvore pra vocês Não sei se isso é relaxante E galera Elas estão roubando a cena Nesse ASMR Espero que estejam gostando da collab com as maritacas Então bora lá Galera Olha só o que eu achei aqui Como eu sou um anjo Combinou certinho comigo Debe na asa do anjo Galera Pra quem tá chegando aí agora Nesse vídeo né Não conhece o canal E gosta de ASMRs externos Tem vários no canal Tem ASMR dentro de uma caverna De verdade Tem ASMR numa igreja abandonada Numa usina abandonada Tem ASMR em vários lugares legais Então se você é novo Não esquece de se inscrever, beleza? E dá uma olhada lá Porque eu fiz uma playlist Só com ASMRs externos Explorando vários lugares Já fiz mostrando a minha cidade Tem bastante coisa lá, beleza? Então bora começar Continuada numa volta por aí Continuada numa volta por aí Galera Cheguei aqui em mais uma praça Bem legal E olha só Tem um balanço muito da hora aqui Pra galera tirar fotos Eu vou falar com a voz um pouco mais alta Porque aqui tá passando muito carro E também tem barulho de água E se eu sussurrar Eu acho que vocês não vão escutar Então eu vou falar com a minha voz Normal Vou fazer uns barulhos aqui Isso aqui é muito Lá na Del Rey Pra quem conhece Tico, 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 tico A galera passando e olhando aqui pra mim Bom, tá bom Galera, olha só Que legal Não use Gaiolas Plante uma árvore Que eles vêm Tá vendo? Vamos fazer um pouco de sons de água Aqui pra vocês Vamos lá Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.